Ô, doutor Walter Santos, antes da gente começar, do mês passado até este mês agora, de julho de 2024 que nós estamos, aconteceu alguma coisa, ou boato, alguma coisa que seja importante pra nossa comunidade? Falando em governamental. Boato é todo dia, né? Todo dia tem um boato diferente e tem muita desinformação, eu volto a dizer. As pessoas confundem conceitos ou ouvem uma coisa, ouvem uma proposta futura ou plataforma de campanha e soltam aí como se já tivesse lei prevista. Não tem. O que teve de mais assintoso aí nesse período foi o ato executivo do governo Biden, o governo atual, para tentar legalizar pessoas que são casadas com americanos e que estão aqui nos Estados Unidos. Tem vários requisitos, eu já escrevi um artigo pro canal Perguntas, tá no site do canal Perguntas, está no nosso Instagram também mencionado. E os pontos principais dessa nova forma aí de legalização é que, em primeiro, só se aplica pra quem veio pela fronteira, tá? Se você entrou com visto, se você teve em 94 na entrada, não se aplica a você. E só se aplica pra quem já estava casado quando saiu o ato executivo. Ele foi divulgado na, acredito que terça-feira, 17 de junho. Então você já tinha que estar casado em 16 de junho. Então não adianta correr casar, se foi casar no dia 17, já era. Casar agora, então eu vou casar com a minha namorada, com a minha namorada. Não, não adianta nada, já foi. Você tinha que estar casado e vivendo em harmonia com o seu esposo americano, tá? Em 16 de junho de 2024. Mas, o que eu queria relatar? Não existem ainda regulamentações. Tem diversas coisas que vão acontecer. E se o casal foi casado, tem filhos e está separado fisicamente, como é que fica? Não tem resposta ainda, tem que esperar a regulamentação. Ou até já está divorciado, mas tem crianças do casal e o que veio pela fronteira continua cuidando das crianças. Ele poderia se legalizar ainda ou não poderia se legalizar? Então vamos ver o que a regulamentação trará. Outra coisa, o processo, a previsão é que ele possa ser feito a partir, eles falam, no final do verão. O verão termina na segunda quinzena de setembro, lá pelo dia 23 de setembro, acredito, eu não sei a data exata. Mas, enfim, na segunda quinzena de setembro. Me parece que até lá vão existir ações judiciais contra essa medida, alegando que ela é uma forma de anistia e que não poderia ser concedida unilateralmente pelo governo. Aí, em lado contrário, as pessoas dizem, bom, mas já existe o Parole in Place para familiares de militares. Só que os valores sociais do Parole in Place para familiares de militares são diferentes de simplesmente de esposos e esposas de cidadãos americanos. Também tem muito valor, mas não se comparam àquilo que o Estado americano quis proteger para militares no Parole in Place que existe hoje para esposos e familiares de militares. Então vamos esperar, vamos ver como que a situação vai desdobrar, mas, de fato, existe uma grande chance da medida nunca vir a ser implementada na sua factualidade, quer dizer, que a gente acabe nunca entrando com nenhum caso, porque tem um tempo muito grande até o início desse procedimento.